Destaque internacional chegando ao Jornal da Manhã, Vitor Moraes. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo chamou a Guarda Revolucionária do Irã, um grupo de elite das forças de segurança do país, de organização terrorista, por participar, financiar e promover o terrorismo como uma ferramenta estatal. Eu estou anunciando a nossa intenção de designar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, incluindo a sua força de segurança, como organização terrorista. É a primeira vez que a Casa Branca rotula formalmente uma unidade militar de outro país como grupo terrorista. Os Estados Unidos já tinham colocado na sua lista negra de terrorismo dezenas de entidades e pessoas ligadas à Guarda Revolucionária, mas não a organização como um todo. 60 grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hezbollah, são classificadas como organizações terroristas estrangeiras. Em resposta, o Irã também considera as forças militares dos Estados Unidos uma organização terrorista e disse que a declaração de Mike Pompeo é uma grande ameaça à estabilidade e à paz internacional. A medida americana tem como consequência a imposição de sanções contra a Guarda Iraniana, como, por exemplo, o congelamento de bens que ela possa ter nos territórios sob jurisdição americana. Os Estados Unidos também podem negar a entrada de pessoas que tenham fornecido apoio material à Guarda Iraniana, que responde somente ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que ocupa o posto há 30 anos.